Cara, tem tanta gente aí perguntando aí a respeito da vida no passado, aí até é complicado de falar, porque quando a gente fala do passado é sofrer duas vezes. Não só eu, como todo mundo, teve muita gente que teve a vida difícil, principalmente vindo da pobreza, que a gente vê que eu tô com 38 anos de idade e eu alcancei aquela fome lá que... Todo mundo sabe que eu tô falando, que teve uma emergência, que vinha aqueles feijão de arranque que era pra dar pro povo, e aí na época os prefeitos ainda botavam o pessoal pra trabalhar, pra poder dar, já era uma coisa que já era pra dar. E a gente passou muita fome, muita necessidade, né, o povoado da gente, o povoado do tamborim, o boi morto, muitos colegas meus. Tem amigos meus que tiveram tanto trauma que não conseguiram mais nem voltar de tanto pensar naquele sofrimento que passou, né. Às vezes a gente ia bater arroz na roça, muito novo, né, que é o cara com um menino com 10 anos de idade no interior, ele já é praticamente um dono de roça. E a gente ia bater arroz, aquela corra toa, lá veio o pessoal que ia pagar só meio diário, que a gente já tinha 10 anos. E aí o pai foi embora e deixou a mãe, a mãe ficou grávida, e aí ela não podia trabalhar, então nós passei muita dificuldade nesse período, que a mãe teve uma gravidez muito complicada do irmão nosso, Cacinho. Mas a infância da gente nunca foi infância ali não, entendeu? Não só eu, como muita gente na minha cidade, povoado. Colândia, a gente... Vindo andar para a Franca, a gente, pessoal, a gente é muito humilhado, né. Muita pessoa de cidade pequena, sempre que tinha uma condiçãozinha, queria pisar no mais pobre, né. Às vezes a gente trabalhava e pegava quatro reais, ia comprar uma quarta de galeta e... E quando chegava, eu não fico num lugar lá para comprar. Às vezes a pessoa, não, eu queria do lado do subriculcro e o dono, não, o pobre come de qualquer lado. E às vezes a gente ficava naquele calado, né. Às vezes também, quando a gente vai com... Ia para a escola usando a roupa que os outros davam, e às vezes a pessoa conhecia a roupa. Ei, essa roupa bem é minha, pode tirar. E a gente ficava com vergonha, eu ficava com vergonha às vezes. Por isso que eu não gosto de mostrar as coisas que eu dou, que eu dano, né. E aí é muito trauma, também tem a trauma de... Porque a mamãe era muito pobre, né, nessa cidade. E todo mundo fazia aquelas festas de aniversário, que era um bolinho, uns qui-sukizinhos, né. E às vezes a gente ia para aquele lugar e a gente, aliás, não era nem convidado. A gente chegava lá sem presente, sem nada, e eu ficava com vergonha às vezes. O pessoal dava só um pedacinho de bolo enrolado, uns papelzinho de higiene, assim. E aquele pedacinho de bolo ali para nós era uma felicidade monstra. Ave Maria. Quando ele dava um balão para a gente, ave Maria. O meu primeiro carro que eu ganhei, se eu não me engano, foi um pequenininho. Nunca esqueci. Quem me deu foi um comerciante na época, era envolvido com o político Sione. Me deu um carrinho. Eu lembro desse carrinho que ele me deu. Foi um dia muito feliz na minha vida, um carrinho pequenininho. Então, a gente que é da roça, não sou eu, muita gente já passou muita dificuldade nessa cidade, né. E uma coisa que o povo naquele nosso tempo, eles não trabalhavam muito com isso. Ó, você vai conseguir, um dia você vai vencer, não. Eles trabalhavam muito nisso. Isso aí é para quem tem dinheiro. Isso aí é só para o dono dos porcos. Então, eles mesmos já rebaixavam a classe da gente, né. E às vezes a gente, a gente criança, ia tirar manga nos pés. Passava o dia todo a gente tirando manga. Aí o dono dos terrenos ia vir dar só duas, três mangas para a gente. Ficar com isso aqui tudo ferido. E subir no povo, isso acaba não dava. Então, muito, eu guardo algumas mágoas de algumas pessoas, assim, porque... A pessoa negar um prato de comida para uma criança e... Muita gente perto, lá no interior mesmo, às vezes a gente passava, tirava uma castanha para vender. O pessoal mandava cortar o pé de castanha para o pobre não pegar. E o pessoal, naquele tempo, né, a gente não tinha banheiro sanitário, essas coisas lá, hein. A gente cagava no mato mesmo. O pessoal dizia, rapaz, o pobre não tem nem onde cagar, aqui não tem terra. O pessoal mais antigo, né, humilharam muito. O pessoal não sabe, na minha cidade mesmo, o pessoal que não gosta de pobre. E não estou falando mal da minha cidade, mas acho que toda cidade sempre tem uns que nunca quer ver ninguém crescendo, né. Quer ver pobre crescendo. Mas, graças a Deus, hoje em dia, a gente dá para comer bem, come bem. Graças a Deus, a minha mãe, ela é aposentada. A gente está se virando, mas o trauma não sai, não. É muita coisa ruim que aconteceu, a gente lembra. E muita necessidade que a gente passou. Não só eu, como muito amigo meu, muito amigo meu mesmo, muito colega meu passaram nessa cidade. Tem amigos meus que dizem mesmo que só vem quando eu dizer, vem direto só se for para a minha casa. E aí é assim, né, gente. Mas eu sempre digo para as pessoas que tudo é no tempo de Deus, né, a gente sofre. Mas aquele sofrimento serve de combustível para a gente lutar, buscar os sonhos da gente. A gente nunca pode desistir. A gente não pode desistir também, mas tem que correr atrás, né. Tem que pedir muito a Deus para que um dia dê certo, né. Mas eu tenho, assim, se eu tiver condição, eu vou fazer uma festinhazinha minha de aniversário. Eu já tenho condição de fazer, né, mas hoje em dia para a gente fazer a festa de aniversário, tipo, a gente tem dinheiro, tipo, sobrando, sei lá. Mas igualzinho da moda antigamente, né. Fazer assim, né. Hoje eu fico assim porque eu tenho condição de dar comida para muita gente já na minha casa. E algumas pessoas não estão mais entre a gente, né. Alguns amigos que eu já perdi que torciam muito por mim. Tem uma perda agora que eu tive mesmo de um amigo marquesane, de Campo Maior, ele. Mais de 10 anos eu conhecia ele. E ele apostava muito nos meus vídeos. Ele sempre falava em vídeo, ó, um dia tu vai ter reconhecimento. E a Covid matou ele. Eu fiquei muito triste com isso. Matou mais... Matou dois entes conhecidos meus aí. Tu vai ficar triste, né. Fiquei muito triste também agora pela morte do médico da minha cidade, Doutor Barrado. Eu fiquei muito abalado. Muito abalado mesmo. E aí é um conjunto, né, gente. Mas é aquela coisa, eu acho que as pessoas hoje em dia, elas procuram tanto sucesso que esquecem de viver a vida. Não, eu vivo o meu momento. Eu só não sou um cara assim que deixa de... De trabalhar para gastar, sei lá, assim. Eu gosto de... Porque eu não tenho assim quem me dê, né. Então, trabalho todo dia. Enquanto a mãe manda um azeite, manda uma coisa. É isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês, tio. Um ótimo fim de semana, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Um abraço.